Fala galerinha, Sidlow na área falando e vamos embora para o quarto colosso Então vamos lá, vamos o mais rápido possível porque o terceiro eu sofri um pouquinho hein É porque eu caí dele, caí lá de cima lá então para instalá-lo novamente Freud Mas eu não estou nem editando o vídeo entendeu porque fica mais legal, com os erros Tipo faz mil e décadas que eu não jogo esse game aqui Então né, acontece uns deslizes né, cair de lá, ficar se balançando muito né esses colosso Vamos ver onde está o outro, deve estar para cá então vamos lá Vamos lá para o quarto colosso Eu nem sei onde ele fica cara, nem tenho a mínima ideia Ah, está mandando para cá então vamos lá Vamos lá atrás dessa Esse morro aí Não, pegando essas lagartixas aqui ó, acho que é lagartixa Vai aumentando a barra né, de estamina, de energia Bom, eu acho que é para cá né, não sei cara É porque o raio né, ele só fica bem forte quando ele está tipo no sol assim né, no lugar claro Lugares fechados assim não Lugares fechados assim não Lugares fechados assim não Valeu né, obrigado onde ele tá? eu nem lembro onde ele tá, acho que é esse aqui, sei lá onde que é nossa meteu a cara na árvore onde ele tá cara? eu não lembro ah tá ali o danado, vamos lá, oh carai, tô falando pra você cara nossa, cheguei na parte mais de coisa, agora esse cavalo aqui tô meio perdido cara, cadê esse colosso? ah, ele tá pra lá carai, ó, ali ó vamos passar em cima desse barranco aqui ah, ele tá aí mesmo, olha o tamanho do bagulho, eu vou ter que subir nesses, sei lá, eu subo nesses, sei lá se é brinco dele, brinco só sei que ele é bem chato cara, tipo assim, não de difícil né, tipo escalar ele é foda vou deixar o Otávio, o trouxa vindo aqui atrás de mim, né mano outro arrow aqui um arrow no chaz dag um arrow no chaz dag um arrow no chaz eg um arrow no chaz dag um arrow no chaz dag Caraca, olha só Nossa, vem na cara Eu vou tentar subir lá por trás Trazer ele mais pra cá Trazer ele mais pra cá Vamos ver se eu consigo Porque esses colossos aqui, mano, eles são safados Nossa, se desce pra mim pular ali, ó, já tava bom Nossa, se desce pra mim Se desce pra mim pular aqui, ó Mas não dá mesmo, ó, tá vendo? Só dá um esqueminha aqui de... Esse é chato pra caramba Vou demorar pra caramba Vou puxar ele bem aqui Se estiver bem embaixo Aí eu vou pro trás que é melhor Mas dá pra ir pelos brincos dele aqui na frente, ó E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Pula cacete. Tchau. 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 Tchau.